Hey censuradas! Eu sei que vocês amam novelas em português porque dá para acompanhar tudo de forma fácil e sem legenda, né? Então já deixa seu like para eu saber que você gostou do tema. Mas ó, é para deixar o like mesmo, viu? Porque eu percebi que vocês estão esquecendo. Então já aproveita que eu vou rodar a vinheta para curtir esse vídeo, tá bom? A primeira novela é brasileira, foi produzida em 2008 e 2009 pela Globo e se chama A Favorita. A trama central mostra a rivalidade entre Flora e Donatella. Duas mulheres que cresceram como irmãs formaram a dupla sartoneja Faísca e Espoleta até que as coisas começaram a dar errado, alguns problemas começaram a aparecer e uma delas acaba cumprindo pena de 18 anos na cadeia pela morte do marido da outra, que no caso era seu amante. Pois é, uma história super complicada, viu? A questão é que por muito tempo ninguém sabe quem de fato é a vilã da história e quem realmente matou o cara, porque no fim das contas é a palavra de uma contra a palavra da outra. E elas estão sempre no embate, colocando a culpa na outra, falando que foi a outra que matou. E aí quem será que tá falando a verdade, né? O mais doido é que nos últimos capítulos da novela, a Flora declara o seu amor para Donatella. E aí fica claro que todo esse ódio que ela sentiu durante o tempo inteiro era, na verdade, um amor obsessivo. Por conta disso, ela termina a novela sendo vista como lésbica pelos telespectadores. Mas não é sobre elas que eu vim falar hoje, e sim sobre Estela e Catarina. Estela é uma mulher que teve um relacionamento muito bonito com a Isabel durante 10 anos, até que sua parceira faleceu depois de muita luta por conta de uma doença. Ela e Catarina começam a se aproximar quando passam a trabalhar juntas em um restaurante. Mas logo o marido de Catarina faz de tudo pra infernizar a vida de Estela. Ele chega a invadir a casa dela em mais de uma ocasião e também tira ela do armário na frente de todo mundo. Certo tempo depois, Catarina finalmente decide largar esse marido e, a partir daí, a relação delas vai se fortalecendo. Estela até se declara pra Catarina e, apesar de o carinho ser mútuo e elas viverem momentos muito bonitos, o amor, infelizmente, não é recíproco. No fim das contas, a convivência entre elas transforma pra melhor vida de Catarina, tornando ela uma mulher mais forte e independente. Mas, apesar de tudo isso, eu já vou avisar que lágrimas irão rolar. A novela teve ainda um personagem gay chamado Orlandinho e causou muita polêmica e crítica porque ele se casou com uma mulher por conveniência e, depois de transar com ela, ele simplesmente virou ex-gay no final de A Favorita. Pra finalizar, nós temos a novela Babilônia, também da Rede Globo, que foi lançada em 2015 e tem um casal lésbico formado pela dupla de divas Fernanda Montenegro e Natalia Timber. Coincidentemente, a história central também retrata a rivalidade entre mulheres e a personagem lésbica também se chama Stella, assim como em A Favorita. Nós vamos assistir as protagonistas Regina, Beatriz e Inês, três mulheres ambiciosas entrelaçadas por um crime, em uma trama que envolve corrupção, homossexualidade, prostituição e amor na maturidade. Beatriz tem sede de poder e usa sua sensualidade para conseguir o que quer. Inês é frustrada e obcecada por Beatriz, sua amiga de infância. Já Regina é simples, mas quer vencer na vida e desvendar a morte do seu pai. Agora vamos à história do casal lésbico que deu o que falar. Stella e Teresa estão juntas há 30 anos anos e elas criam o Rafael, que é neto de uma delas e órfão da sua filha. Teresa é uma mulher forte e determinada, dona de um escritório prestigiado de advocacia e ficou famosa por lutar pela libertação dos presos políticos na ditadura. Ela é extremamente honesta, competente e bem criteriosa no seu emprego. A Stella é proprietária de um antiquário e mãe de Beatriz. No decorrer da novela, ela abre o restaurante Estrela Carioca e, junto com Teresa, ela consegue vencer o preconceito da sociedade. O casal enfrentou as pressões sociais e lutou pelos direitos humanitários, principalmente em relação aos homossexuais. A união entre as duas só foi oficializada depois de muitos anos de convivência, mas logo no primeiro episódio da novela já foi mostrado um beijo entre elas, que por sinal gerou grande revolta dos telespectadores. O que fez com que o autor de Babilônia precisasse mudar e censurar muita coisa na história do casal. O curioso é que se vocês lembrarem das outras indicações que eu dei aqui no canal, de várias novelas que vieram antes e depois dessa, vocês vão perceber que elas tiveram aceitações muito melhores em relação aos casais homossexuais. Então por que essa reação tão desproporcional, né? Eu acredito que seja pelo simples fato de que o conservadorismo brasileiro é tão hipócrita que ele não admite o fato de que existe, sim, amor e desejo entre casais idosos, assim como para qualquer outra pessoa. Além disso, tem o fato de que as duas atrizes que interpretam esse casal lésbico são super renomadas na TV nacional, né? Então eu acredito que os telespectadores se sentiram meio que traídos por ver duas pessoas que eles colocavam em um super pedestal validando a comunidade LGBT. Bom, me contem nos comentários o que é que vocês acharam dessa questão. Eu não me arrependo de nada do que fiz no passado. Estou acostumado a lutar pelo que eu acredito, contra o preconceito, contra a injustiça. Não foi fácil quando, há 35 anos, eu decidi abandonar meu marido para viver uma grande paixão. Ainda mais porque essa paixão se chama Tereza. O nosso casamento é um ato político. Isso prova de que nós não nos intimidamos com preconceito sobre sexo, sobre idade. Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você curte esse tema de novelas com casais LGBTs, confere a playlist que eu vou deixar no final do vídeo, tá bom? Que tem muitas dicas lá, que eu já dei aqui no canal e vocês vão adorar. Não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu já preparei muita coisa boa para trazer para vocês, tá bom? Então, temos vídeos três vezes na semana e você não vai querer perder nenhum. Se inscreve também no meu outro canal, que se chama Vick Fakini Atriz e vai estar bem aqui no final do vídeo. E me segue lá no Instagram, se você quiser participar dos vídeos aqui do canal, das sugestões, participar das enquetes, mandar perguntas, tá bom? Foi isso. Um beijo e até logo. Tchau.